Bom dia, criança! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje, dia 16 de dezembro de 2020. Bom dia, Caco! Na primeira atividade, você cantará e dançará com a música Amizade Monstruosa, no canal I Love Boo. Em seguida, deverá tentar escrever o nome do seu melhor amigo ou amiga. Ter amigos por aí é bom demais. Ter amigos na sua hipótese, a gente é chogado ou até mostrinho. Esse é o groto, seu amigo com a rir do atorral. Junto com a saia, tudo vira diversão. Mostrinhos fofos que clavam no meu coração. É muito bom ter amigos, cuidar e é bom demais. Ter amigos pra sair pode ser gente, pra chão, gato ou até mostrinho. Esse é o groto, muito chamoso, com o dente pra fora. Junto com a Mara, o seu dia é uma farra. Amigos monstros, todo dia, toda hora. Ter amigos, o seu dia vai ser muito legal. Amigos monstros, não é muito legal. Uma amizade monstruosamente espécie. É muito bom ter amigos por aí é bom demais. Ter amigos pra sair pode ser gente, pra chão, gato ou até mostrinho. Amigos monstruosamente espécie. Amigos monstruosamente espécie. Amizade, posso wasna, não sei wasa Amizade, amizade, posso wasa, não sei wasa Amizade, sou той, porra me Teramibu, tei nada demais Teramibus, mais certo em cada sujeito Eu acho que é um tomatez muito I Love You! I Love You! I Love You! Agora você assistirá ao vídeo Aprendendo os Números do canal da Tia Vã E em seguida escreva de 1 a 5 no caderno, fazendo desenhos para representar a quantidade Assim, se você escrever o número 1, você pode desenhar uma bolinha para representar o número 1 Se o número 2, duas bolinhas, o número 3, três bolinhas e assim por diante até o número 5 Olá amiguinhos, vamos brincar? Olá pessoal, o que temos aqui? Uma caixa de presente O que deve ter na caixa? Ah, bola! Ah, mas quantas bolas tem aqui? Me ajudem amiguinhos Uma, uma bola! Vou poder brincar com o Pintinho Piu, 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 piu Pintinho, vamos jogar bola! Ou um presente O que será? Vobi Batata-fitas Batata-fitas Eeeh Uma, duas Duas batata-fitas Botando é tudo Hihi, hihi, hihi Pó, pó, pó Olá amiguinhos Oh, uma caixa de presente O que será que tem nela? Vamos abrir? Olha, são milhos Vamos contar comigo? Um, dois, três! Que delícia! Quem aí gosta de milho, hein? Eu vou levar pra minha casa! Uau! Uma caixa de presente! O que será que tem nela, amiguinhos? Vamos descobrir? Vou abrir! Nossa, quantos chocolates! Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro! Vou levar pra minha casa e vou fazer chocolates para a madrinha! Oi, amiguinhos! Ué! Quem deixou essa caixa aqui? O que será que tem nela? Vamos ver o que tem aqui dentro? Que legal! São microfones! Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco! Vou levar pra nossa banda! Eles vão ficar muito felizes! Um, dois, três, quatro, cinco! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Agora, no livro Natureza e Sociedade, você fará a página 107. Livro Natureza e Sociedade, página 107. Existem também os ambientes de águas. Será que todos são iguais? Qual destes animais você já viu? Circule! Bom, nessa primeira imagem nós temos baleias jubarte na Austrália, mar da Tasmânia. Se você já viu baleia, circule a baleia. Agora, aqui embaixo nós temos piraputangas, em Rio Bonito, Mato Grosso do Sul. Ou se você já viu piraputangas, você pode circular a imagem abaixo. Agora, você falará comigo a parlenda Corre com o Tia. Combinado? Vamos lá? Corre com o Tia, de noite e de dia, debaixo da cama da sua tia. Corre se pó, na casa da avó, lencinho na mão caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Muito bem! E terminou mais uma aula. Até a próxima! Tchau! Tchau, Caco! Tchau, Caco!